Agora, Walter, vamos mostrar pra você uma série de imagens. Se gostar, do que vir, botão verde. Se não gostar, vermelho. Eu não faço parte do teste. Pare de escolher o vermelho. Eu sei que minha aparência não é agradável. Para de girar isso! Muito bem, agora vamos lá. Uhum, uhum, uhum. Waffles, Estelar dizendo o antes de cada palavra. A atitude peculiar da Ravena e as piadas de bumbum com o Robin. Vamos ignorar isso? Bom, temos dados suficientes. Satisfazer as vontades do garoto pode ter consequências terríveis, Robin. Relaxa, você tem que concordar com a gente, Ravena Gatinha. Temos que ter mais fãs. Titás, vamos recriar os momentos favoritos do Walter. Waffles, Waffles! Waffles, Waffles, Waffles! Segunda da motocicleta! Gente, isso não tá funcionando. Ele sumiu. Quem liga? Temos que ver quantos fãs temos agora. Rastreador de fãs. Muito bem, Titãs. E a quantidade de fãs atuais é... Ah! Zero! Tentaram conseguir mais fãs e perdemos o único que nós tínhamos. O Alité. O Alité! Não temos tempo para refletir sobre o que fizemos com o garoto. Chip voltou! Titãs, atacar! Desista, Chip, ou vamos ter que pegar pesado. Como quiser. Titãs, atacar! Azar, ar, metro e onze... Ih, deu defeito aqui. Nossos poderes nos abandonaram. Porque nosso fã nos abandonou. Por que jogamos tudo fora tentando fazer com que mais pessoas gostassem de nós? Isso tudo foi ideia sua, mano. Agora a gente vai morrer! Conseguimos nossa força de volta. Só podia ser... O Alité! O Alité! Um fã de verdade nunca nos abandona. Não importa o quão terrível fiquemos. Um fã de verdade se mantém graças ao centro de obrigação e dever. Isso mesmo. Eu vou estar sempre com vocês. Porque adoro vocês. Especialmente você, Ravenna. Agora tomem o meu poder e terminem a luta! Nós temos o poder! Ai, obrigada, William Walter, Willy! Nós te adoramos, cara! Com licença, pessoal. Você nos deu tanta coisa. Nós queremos dar algo em troca. Uma música. Quando um fã é legal Até dirijo pro meu fã Eu cuido bem do meu fã Eu corro junto com o meu fã Te agradecemos por tudo que és E é por isso que estamos de pé Se os malvados vierem nos agredir Contarei contigo, ó meu fã Quando um fã É legal Até dirijo pro meu fã Eu cuido bem do meu fã Eu corro junto com o meu fã Eu corro junto com o meu fã Eu vou te dar uma música Eu vou te dar uma música Eu vou te dar um fã